Você falou da questão do auxílio emergencial, o seu próprio projeto propõe um auxílio emergencial para a cidade de Porto Alegre e aí na questão da arrecadação vocês falam de 295 milhões de reais que poderiam ser arrecadados com base na manutenção da carga tributária de pobres e da classe média, taxando ricos e empresas devedoras. Mas isso é possível só com os impostos municipais? A receita própria de Porto Alegre manteve um aumento nos últimos 12 anos de 134% de arrecadação. Mesmo na pandemia a gente não diminuiu tanto, embora a recomposição do orçamento federal que a gente derrotou o Bolsonaro tenha sido importante para Porto Alegre e para o Brasil inteiro. Na verdade, o nosso vereador Roberto Robain apresentou, sacamoto durante a pandemia, um projeto de auxílio emergencial no valor de 837 reais e a estimativa de impacto era 360 milhões. Claro, por um corte de vulnerabilidade, as famílias no cadastro único, uma prioridade para mulheres e determinadas categorias autônomas dentro de uma faixa de renda. Eu me baseei nesse projeto, mantendo 600 reais, não indo tão longe nos 835, o Roberto Robain apresenta como fonte a suspensão do pagamento da dívida municipal. Eu acho que é uma fonte boa, porque não adianta. Quem não disser de onde vai tirar e quem vai se enfrentar, está mentindo. É preciso se enfrentar com os grandões, porque senão só o povo vai se ralar. Eu estou propondo um projeto que junto com a Associação dos Fazendários, a gente trabalhou e eles apresentaram oito medidas que melhoram a arrecadação sem aumento de carga tributária. São oito medidas, desde um novo aerolevantamento, que foi quando se identificou esses imóveis de luxo que não pagavam IPTU, por exemplo, e o último foi em 2010, até mecanismos de aplicativo municipal e de premiação para adimplentes, coisas que ajudam na arrecadação. E o pessoal da Fazenda conhece muito. Isso dá 295 milhões. Os outros 60 milhões eu tiro do corte dos cargos de confiança. Porto Alegre gasta 93 milhões, mais ou menos, com cargos de confiança, que são o cabide de emprego dos partidos da base alugada, que o Marquesã teve para fazer projetos antipovo, como o ataque que fez aos municipários. Depois, quando a coisa ficou feia, boa parte desses partidos saiu da base alugada, mas ainda tem mais de 630 cargos de comissão. Nós queremos cortar 70%, o que economiza 61 milhões de reais. Então, juntando essas duas fontes de arrecadação, é possível manter o auxílio emergencial. Eu te digo mais, Porto Alegre tem uma capacidade de endividamento enorme. A gente vê, não sei como é que está São Paulo, até é bom perguntar para ti, ou depois para o Boulos e para a Erundina, que estão fazendo uma belíssima campanha aí. Mas acho que o endividamento de São Paulo é maior. Porto Alegre tem menos de 14% das suas receitas comprometidas com dívidas que precisam ser auditadas. Muitas ainda das obras da Copa, que nem ficaram prontas, certamente precisam uma lupa nessas dívidas. Mas tu tem uma capacidade de endividamento ainda de 86% do orçamento. Em última, uma prefeitura que governa para a maioria do povo, obviamente usa a sua capacidade de endividamento para ter vacinação, quando tiver vacina. E não é algo em curto espaço de tempo, pelo que eu tenho lido, não está tão fácil ainda a vacina contra o Covid-19. E segundo, também para garantir essa renda, porque essa renda, além de ter uma política para os mais vulneráveis, ela é fundamental para a economia local. Todas as pesquisas mostram como o auxílio emergencial aqueceu a economia nos bairros. E nós temos duas Porto Alegres. Uma com índice de desenvolvimento humano comparado com a Suíça, como Três Figueiras, como Bela Vista, os bairros nobres. E outra que tem um índice de desenvolvimento humano comparado com o Iraque, que é um país que viveu uma guerra. Ou mesmo a Bolívia, que é a Mário Quintana, que é a Restinga, que é o Rubem Berta. E o auxílio emergencial foi muito importante para essas populações, inclusive para o supermercado local, para o armazém local, para a padaria local. Então, tirar isso vai ser a banca roda. A crise já é pesada com o auxílio emergencial. Vocês imaginem tirar o auxílio emergencial, seguir uma agenda econômica antipovo, congelando o salário dos servidores, atacando o conjunto do funcionalismo com a reforma da administrativa, uma política que mantém a farra dos bancos, com uma taxa de juros escorchante, essa economia voltada para a agroexportação, que faz com que esses setores tenham ficado mais ricos na pandemia, porque o dólar está lá em cima, e o povo está pagando arroz a 20 reais, o 5 quilos é um absurdo, entende? É um assalto. Então, é preciso medidas que mantenham a economia municipal. Por isso, a gente pegou essas duas fontes de financiamento para garantir o auxílio emergencial a partir de janeiro de 2021. Claro que, e concluo por aqui, a luta política para manter os 600 reais segue. Nós estamos pautando no Congresso a nossa líder, Samia Bonfim, os líderes da oposição, eu como deputada federal, estamos pressionando o Rodrigo Maia para votar, a medida provisória é mil. Tem que votar, porque o Bolsonaro diminuiu o valor pela caneta, e depois acaba o benefício pela caneta em janeiro do ano que vem. Nós queremos fazer essa luta política no Congresso Nacional. Mas a gente sabe como é o Congresso Nacional. Ele não tem, o Bolsonaro talvez, uma maioria na restrição das liberdades democráticas, que é o que ele defende. A gente não pode se enganar. O Bolsonaro pode estar quieto agora, depois que fizeram um cerco aos filhos bandidos dele, etc. Mas ele tem um projeto político que é fechar as liberdades democráticas por dentro do regime político brasileiro. Não dá para se enganar. Nós temos um inimigo histórico. Enfim, mas por outro lado, mesmo que ele não tenha maioria no Congresso para a restrição das liberdades democráticas, ele tem maioria para uma agenda econômica antipor dele, do Paulo Guedes. Obrigado. Obrigado.